Biscoitos amanteigados sem glúten. Vocês pediram e eu trouxe essa versão adaptada sem a farinha de trigo. Ela é deliciosa, desenvolvida para atender quem segue uma dieta sem glúten. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. E aqui no canal eu trago receitas fáceis, práticas e ensino de uma forma descomplicada. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nada. E agora, vamos para a receita. A gente vai começar a receita fazendo um mix de farinha sem glúten. Eu vou utilizar a farinha de arroz, o amido de milho ou a fécula de batata, pode ser também, e o polvilho doce. E eu vou misturar muito bem esse mix. Eu vou reservar. Aqui na tigela, eu vou colocar a minha manteiga em ponto pomada, ela macia. Misturo bem, coloco o açúcar refinado, mas pode ser também até um açúcar mascavo. Só lembrando que o açúcar mascavo vai trazer o sabor também diferente para essa receita. E você pode fazer essa receita de diversos sabores. Aqui eu estou fazendo a massa neutra, mas você pode adicionar um extrato de baunilha, pode adicionar raspas de limão, raspas de laranja, especiarias. Fica uma delícia também. Eu misturo então até que fique bem cremosinha essa mistura de manteiga com açúcar que fique esbranquiçado. Vou adicionar o ovo inteiro e uma gema. Misturo bem. Então vou adicionar um mix de farinha sem glúten. Vou misturar ali com a espátula até eu conseguir. E você pode misturar na mão também. Dependendo aí da temperatura da sua região, você vai ver que às vezes fica um pouquinho mais mole a massa. Aí eu vou levar para a geladeira alguns minutinhos, uns 15 a 30 minutinhos, para ela ficar mais firme e eu moldar os biscoitos. Aqui a massa já está pronta. Eu vou levar para gelar. Alguns minutinhos somente já é o suficiente. Aqui eu já tenho a forma. Não precisa untar a forma, mas se você quiser utilizar um papel manteiga para não sujar a forma, você pode. Eu tenho a massa aqui já um pouquinho mais firminha. Eu tenho a balança que eu vou porcionar os biscoitos com 15 gramas. E eu tenho aqui também o açúcar refinado, para passar o biscoito no açúcar e moldar com o ejetor. Mas se você não quiser moldar com o ejetor, você pode deixar gelar um pouquinho mais a massa e abrir com um rolo e cortar com um cortador. Ou você pode também só fazer as bolinhas. Não tem a necessidade de passar no açúcar. O açúcar, ele ajuda para desenformar bem bonito o desenho ali com o auxílio do ejetor. Eu faço todas as bolinhas, então, primeiro. Eu vou, então, moldar com um ejetor. Estou utilizando esse ejetor aqui, que eu utilizei nos mesmos biscoitos, na versão com farinha de trigo. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima. Olha que lindo que fica. Você pode utilizar qualquer ejetor da sua preferência. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse ejetor. Talvez esteja esgotado. Eu deixo uma opção um pouco diferente para você. E você comprando por esse link, de onde eu indico, você ajuda o canal. Olha que lindo que fica os biscoitos para você presentear. Aquele que tem intolerância ou que faz uma dieta sem glúten. E se você quer uma versão desse biscoito de chocolate, comenta muito aqui, que eu vou trazer para você. O ejetor, ele tem uma travinha. Você encaixa ele, o desenho. A parte do desenho, ele vem com seis opções de desenho diferente. E você encaixa ali em cima, para travar esse molde e utilizar. É super fácil de utilizar. Eu vou levar para gelar primeiro, porque eu preciso que os biscoitos estejam bem firminhos, para depois ir para o forno. Para que ele se mantenha nesse formato, que mantenha o desenho bem bonito. E eu vou levar para o forno pré-aquecido a 190, 200 graus. Quanto maior a temperatura do seu forno, mais rápido a assa e menos ele sai do formato. Enquanto isso, se você está gostando da receita, já deixa seu like aqui embaixo. E aqui na aba de comentários, você pode falar o que está achando da receita, tirar suas dúvidas ou deixar uma próxima sugestão de receita. E eu deixo assar até que ele fique douradinho nas bordas. Começou a dourar nas bordas, eu já retiro do forno. Vou deixar dar uma esfriada, coloco na grade para resfriar totalmente, para depois eu embalar. E vamos ver como que ficou essa textura por dentro. Olha que lindo que eles ficam, douradinhos por baixo, levemente dourados por cima. E depende do teu forno, tá? Tem fornos que eles douram menos, tem fornos que douram mais. E olha a textura por dentro. Ele fica um biscoito amanteigado, mas com uma textura aí de sequilho, um pouquinho mais quebradiço do que um biscoito tradicional com farinha de trigo. Mas fica delicioso da mesma forma. E se você fizer, tira uma foto bem linda, me manda lá no meu Instagram, que eu amo ver as criações de vocês. Volta, comenta aqui e me fala o que você achou dessa receita. Deu em média aí 30 biscoitinhos, 35 de 15 gramas. E se você ficou até o final do vídeo, comenta aqui e coloca um emoji de biscoitinho, que eu vou saber que você assistiu até o final. Se você gostou da receita, gostou do vídeo, não deixe de compartilhar com uma amiga, com um amigo, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. E coloca aqui nos comentários qual a receita que você quer ver aqui no canal. Eu te vejo toda terça e sábado, às 19h30. Até o próximo vídeo! E aqui na tela final eu vou deixar mais algumas opções de biscoitos que você vai amar.